Bom gente, vamos tentar encher o pneu aqui sem câmeras, com gasolina Pneu difícil de encher, quase um palmo aqui A gente pega por aqui pra encher, vem cá Joga bastante Eu acho que eu vou na lateral aqui Isso, tira aí, moleque! Tá bom? Vai! Vai! Rapaz! Vai! Beleza! Vem que baleante! Vem que baleante! Vem que baleante! Vem que baleante! Pega, pega, pega! Vem que baleante! Vem que baleante! Tem que baleante! Tem que baleante! É meio arriscado de fazer, né mãe? É o único jeito de fazer encher Entendeu? Aí tem que ser profissional também Porque se o cara for amador Eles ficam assim Fazendo coisa errada aqui Entendeu? Nunca se o cara for amador Nunca se o cara for amador Beleza! Beleza! Tchau! Tchau!